Fala galera, mais um RTF Responde pintando aqui na área E lembrando a vocês que esses bonés da Box School estão disponíveis em www.boxschool.com.br Apenas 100 unidades disponíveis nesse primeiro lote Então corre lá e garanta já o seu, um boné exclusivo Corre lá e confira os dois modelos disponíveis, barbada, de pai pra filha, hein? Corre lá E o assunto escolhido pra hoje é um RTF Responde, uma pergunta do Harvey Spect Ele que tem a mão muito pequena Tem a mão pequena e ele perguntou Ah Guilherme, ter a mão muito pequena e os dedinhos muito pequenininhos Atrapalha pro box? Roda a vinheta, vai! Tá ligado que os caras fazem isso? Que merda Começou então, vamos falar sobre o box Lembrando que ele falou que ele tem a mão muito pequena Os dedinhos, as extremidades pequenas Então vamos lá O box, ele é um esporte que você usa suas mãos fechadas Então você não vai precisar de grip De grip, não vai precisar pegar punha dura, nem nada Então já descartamos essa possibilidade Vamos ver o seguinte Já que você tem as outras atribuições físicas Braço, musculatura, normais Você é um cara normal, de força normal Essa mão pequena pode ser um prejuízo? Não, de forma alguma Até antigamente se dizia Quem tem o punho pequeno e mão pequena Eles diziam que era punho de pugilista Por quê? A mão muito grande, vamos botar aqui a empunhadura muito grande Ela vai distribuir muito impacto Por quê? Vou botar aqui que tu tenha 10 quilos de impacto Só pra nós falarmos em números redondos 10 quilos de impacto Que eu distribuí daqui até aqui E daqui até aqui Eu tive aqui uns 10 por 10 Aqui 10 por 10 centímetros Só pra nós ilustrarmos Agora vamos colocar que você tem os mesmos 10 quilos de potência Mas a sua mão seria um ponto que nem o dedo Onde você viria com os mesmos 10 quilos e conectaria Uma fácil analogia, uma exemplificação Seria você pegar uma agulha E 10 quilos de pressão sobre a sua mão Obviamente, como ela é muito pequena e fina Ela vai furar e atravessar a sua mão Muito facilmente Agora pega um cabo de vassoura Coloca em cima da sua mão E coloque 10 quilos sobre ele Você vai suportar tranquilamente Eu vou fazer um pouquinho mais de extremos aí Pega a tua mão fechada Bate, mais que ela seja macia Coisa, tudo bem E pega o cabo de vassoura E bate Daí é o contrário O cabo de vassoura é o mais fino Então essa aqui é a mesma questão Antigamente eles diziam Que a gente tinha a mão pequena E os punhos finos Braço aqui forte Mas aqui a empunhadura bastante pequena Era punho de pugilista Então o local que bate É pequeno É como uma lança Você não vê a ponta da lança grande Ah, vai dar mais estrago Não A ponta da lança é pequena Pra ela ter mais contundência No caso é a perfuração No caso aqui é a mesma coisa Você continua com a mesma energia Porém um ponto de impacto muito menor Ou seja, vai causar muito mais estrago naquele ponto Ah, um soco que vem aqui E pega Poxa, enchei Só na pontinha do queixo Agora o pô O cara tem uma mão Tamanho da melancia Pô, distribui com toda a cabeça Então acaba Facilitando Reduzindo o estrago local Entende? Pô, pegou só aqui Pão, no beijo Arrebentou com dois, três dentes E o nariz Ah não, pegou Então, distribui inteiro Por isso que as luvas grandes de boxe Aquele luvão de 18 onças Que eu falo pra vocês As luvas de 20 onças Diminuem o impacto Não porque ela é macia Porque a densidade da espuma É praticamente sempre a mesma O que muda é o tamanho da luva O tamanho de espuma Então se a luva é desse tamanho Vira a luva do Gugu Você vai bater aqui Pega na cabeça E pega um pedaço do peito junto Agora se a luva for pequena Pegar só onde ela For realmente Focada o golpe E assim Fica fácil pra você entender Então Respondendo a tua pergunta Não Não é um malefício Não é algum problema Pra você praticar boxe Se você tem a sua empunhadura Pequena Sua mão pequena Tranquilo É até um ponto benéfico Desde que o resto do seu corpo Esteja de forma normal Então É tranquilão Beleza Pode treinar boxe Agora no Jiu Jitsu Talvez você vai sentir um pouco de dificuldade Porque você não vai conseguir Fazer um bom grip Aqui na empunhadura Do seu colega Segurar o tornozelo Segurar aqui O punho Pra poder pegar E entrar em alguma imobilização Porque você não vai ter Não vai conseguir vencer Pegar o punho dele Não vai conseguir chegar lá Quase dedo com dedo Do outro lado Vai chegar aqui E o dedinho cotoco Beleza galera? Espero que vocês gostem dessa edição Se você gostou Clique em gostei Se você não gostou Faz o seguinte De raiva Clique em gostei também Só pra Sei lá Sei lá o porquê Mas clique em gostei também Inscreva-se no canal Caso você não seja inscrito Pra você ficar por dentro De tudo que rola aqui no canal RTF Professor E até a próxima E até a próxima